Oi, eu sou Rosângela Maria da Silva, primeiro estudante quilombola do Sítio Leitão, no Instituto Federal de Afogados da Engazeira. Faço o curso técnico de informática. Eu escolhi o curso de informática por causa que eu achei mais interessante e também eu gosto de desafios. Para você poder entrar e estudar no Instituto Federal, você passa por uma seleção. Daqui do meu sítio, a gente fez uma prova, eu e um colega meu. Daí eu passei e o meu colega também passou. Daí aconteceu uns pequenos problemas e ele teve que sair para trabalhar. Daí eu continuo sendo a única a estudar no IFPE, daqui do sítio. O Bolsa Permanência, para mim, é muito importante. A minha mãe e o meu pai, eles fazem bicos. Eles não trabalham fichado. Então, e sem falar nisso, que a gente tem as despesas de casa. Ótimos professores, ótimos cursos. E com isso você pode levar um bom aprendizado. Você pode, no meu caso, eu quero fazer uma faculdade, que mais na frente eu possa ajudar a minha comunidade. A gente tem o grupo de coco. O grupo de coco de negros e negras leitam na carapuça é conhecido. Antigamente a gente tinha uma banda de epífano. Começou a vir feiras. A gente tem uma associação rural, daqui da comunidade quilombola. O projeto de cisterna, de poços, vem especialmente para a gente. Isso daí, para mim, é um reconhecimento enorme pela luta que eles tiveram. Para mim, ser quilombola é eu dizer, eu ter orgulho dos meus antepassados. É eu ter orgulho da minha cor, da minha cultura, da minha raça. Eu do nada, assim, do nada. Eu não sei como foi que eu cheguei nessa conversa com um aluno da minha sala, um colega meu, que daí ele disse, Você não é quilombola? Eu disse, eu sou quilombola. Ele perguntou para mim, você é escrava? Eu disse, não, eu não sou escrava. Antigamente e hoje, as pessoas do meu sítio lutaram muito por esse reconhecimento. E hoje a gente tem. E você não tem o direito de dizer que eu não sou quilombola. Porque muitas pessoas diziam que eu não ia passar, porque era difícil, porque era isso, porque era aquilo. Mas eu nunca desisti do meu sonho de estudar no IEF. É incrível você estudar no Instituição Federal. Eu sempre tive essa vontade e eu dizia, eu vou estudar no IEFPE. E daí, ano passado, teve um novenário aqui na minha casa e eu fiquei a madrugada todinha vendendo pastéis. Daí eu fui dormir a três horas da madrugada, me levantei de seis, me arrumei e fui para o IEF fazer a prova. E daí, quando saiu o resultado, a mãe de uma colega minha que tinha feito comigo falou para mim que eu tinha passado. Todo o meu esforço durante o ano na minha escola, que no caso era em Carapuça, valeu a pena. E sempre com o incentivo dos meus pais e dos meus antigos professores. E daí hoje no IEF eu vejo que estudar não é só você ir para a escola. É você pegar aquilo que você vê no dia, chegar em casa, você praticar aquilo novamente. E daí você não tem mais preocupação, porque você sabe que aquilo realmente você aprendeu. Quando chego em casa, eu chego realizada todos os dias. E foi algo... Isso não tem palavras para descrever.